E isto numa fase em que nós estamos a falar de viver de acordo as nossas possibilidades, como disse bem a ministra, e as contenções que estamos a pedir aos angolanos para entender, numa fase em que nós temos uma dotação para a construção de uma clínica dentária e uma biblioteca para a presidência da república, que ela sozinha é superior ao que está alocado para os bombeiros, que está alocado para as prisões, está alocado para o ensino pré-escolar, a educação de adultos, formação de professores, produtos e aparelhos médicos, proteção social, desemprego, iluminação das vias públicas, gestão de águas residuais, tudo isso junto é menos do que se vai gastar para construir a clínica dentária da presidência da república. Estas questões causam indignação ao cidadão. Será que o presidente não pode tratar dos dentes nas clínicas que já existem? Convencionais. Por que é necessário, neste momento que nós estamos a fazer contenções, fazer essa despesa em detrimento desses serviços sociais? Isso devia ser visto.